A gente vai começar a jogar os bastidores com o povo do bastidor, o povo do rolo, a minha direita, ela que não vai embora, ela nunca vai embora do recente, fica fazendo rolo, Bia Mulato, Fernando, você já conhece o meu canal? Bruno, a gente não grava ao vivo e cumprimenta, não dá nada não, beleza? Meninos não podem descer não, o que é isso? Olha aí, dá um alô pessoal, fala o seu nome, a sua altura e o seu peso, meu nome é Alex, sou Luiz, conheço eu como 5, meu peso é 48 quilos e meu Arthur eu não lembro certinho, mas é pouquinho né, 1,70, nem 1,70, nem 1,70 rapaz, meu nome é Giovanni Pereira, conheço aqui como 1,10, minha altura é 1,60, gente, esse é um pequeno tamanho, mas duro no boi, boa sorte, pegou o bobo hoje não? Isso aqui não, assim eu não? Então vá firme lá, vai com Deus. Foi no pede e foi no poeta, tem cravado, bate sombaco no trem, ai sim, ai sim, ó. Ai dai, você vai entrevistar eu? Tá ligado aí, não parou. Só aqui no Barretão, lógico, a gente mora aqui do lado né, não podia faltar. É, não tirou GTA hoje não? Não tiramos GTA, o Bruno veio sem documento, viu? Sem GTA de retorno rapaz? Sim, retorno hoje. Meu Jesus que eu sou, saudades, João Rondeu e Zívia? Nossa senhora, matando a saudade de Mário Barreto, né? Você tem que vir, tá o ar da graça, senão não tem que ir. Tá bom, gente, boa sorte pra vocês. Obrigado. O que que vai pular aí? O que vai pular aí? Um garrotinho hoje. Um garrotinho não, tem nome, rapaz? É o Constrangido e o cara da metade mexicano. Mexicano não vim, né? Ah, nada. É, um garrotinho chamado mexicano. Um garrotinho mexicano. Tchau. Chegou agora, gente, eu amo que barulha. De máscara. Tá gravando. Combinando com tudo, ó. Certo. Fala, senhor Eugênio. Tá com o Borchê e fez um leilão agora. Vendeu quantas fêmeas? 20 fêmeas, 4 machos. 100% das fêmeas. Bom. Só falta pagar quem ajudou a fazer. O Eugênio é um deles. Eu não tô com o branco. E aí, tá bom. Bruto. Firme pra uma noite? Mas se Deus quiser, ele quer. Vai dar tudo certo. Então vai lá, vai trabalhar. Chega de conversar, vai trabalhar. Tchau, obrigado. Olha só quem está aqui. El mexicanito. Eugênio. O único fotógrafo mexicano aqui em Brasil, Alberto Gonzalez. Sim, sim, claro, claro. De México, a Ribeirão Preto. Quantas câmeras tem aí? Aqui tem uma só, mas o resto é lente, né? Você passou lá no memorial do seu pai lá? Jeromão, Andrezão. Eu vou lá fazer uma homenagem pra ele. Hoje ele vai ficar famoso. É? Vai ter live com ele lá hoje. Ah, lá no palco, lá, né? Olha aqui, gente, tá descarregando. Tá chegando, ó. Califórnia. Quem tá ali dentro, será? Aqui certeza que é o Careta, que só anda sozinho. Não é turma com ninguém. Eu contei quatro boi. Aqui é o Tribunal, que também anda sozinho. Não anda com ninguém. Eu já conheço eles, gente. Vai lá de cá, se é Paulo Emílio. Brumulado pro condutor ali. Não sei se você sabe guiar ninguém, não. Eu louco, rapaz. Quem tá na bolela? Vaguinho, vaguinho é bom. Vaguinho não precisa, hein? Fazendo freto todo dia. Doutor César aqui, ó. Anotou em tudo? Opa. Filma não? 100%. Aqui é sem conferência aqui, por enquanto. Contagem, por enquanto. Não, na verdade, é fazer a inspeção prévia dos animais, né? Na chegada, né? Visual, visual. Imediato após o desembarque. Entendi. Primeira triagem. Primeira triagem. E depois lá embaixo tem mais? Sim, sim. Daí depois na hora do arreamento. E depois, posterior ao evento, né? Posterior à apresentação, no caso. Antes, durante e depois. Exato. É isso aí. Vai descer aí um velho conhecido. Mexicano. Aí os touros já devidamente... Tá na ordem aí. Dois lados aqui, ó. Do que é semifinal, final. O churralto tá todo cheio. Olha o tribunal aí. Aí, ó. Os meninos aqui já... Organizando. O pessoal medindo a corda, é isso? Tá. Estão medindo a corda? É a medida de alguém agora? Sai daí de trás, churralto. Ele sai de campeão. Essa de menos aqui, ó. Pra quem nunca viu, não pode cair. Passou. Passou, churralto? Passou. Hoje vai ter transmissão do SportV, então... Aqui, provavelmente, acredita que o competidor vai dar entrevista aqui. Se precisar. Aqui as fivelas do campeão. Deuro Moraes. Aqui é Antônio Moraes. Música nova hoje? Música nova, Moro Razão. Disponível em todas as plataformas digitais. Puxa. Aqui, ó. Aqui o pessoal de estrutura bem grande. Tá Flávio, Cadriano, Pedro. Aqui já é o... O pessoal fazendo os testes aqui, porque é SportV. Então vai ter bem mais coisa. Transmissão ao vivo pra TV e transmissão ao vivo para o rodeio. Presta atenção, ele vai ficando mais difícil, Rafael. Do sexto segundo pra frente. Ele puxa todo mundo pra dentro da roda. Muito bem, começando a disputa final. A partir de agora, já o turismo está indo pra cima. Vambora, segura! Toro mexicano do Polo Amílio. Qual é um dos três mais constantes da história desse esporte? Eu já vejo esse torno. Todos os homens do navio fixam no propósito. E agora, saem daquele dele. Segura o coração, roda na ponta. E agora, segura a linha, segura o fundo. 6.90. 6.90. O Rafael, como eu disse, é um torno imprevisível. Ele deu a impressão de rodar já no primeiro cura. Só foi no replay. Como é ágil esse torno. A carta milésima de segundo não está no espaço do Tereco. O Mara achou que... E o caixou de cima. Vai autorizar a partilha agora. Vai embora. Rodouro preto em cima. Agora vem. Fica a posição. E o torno. E o torno. E o torno. Tá vendo que dá mais a linha. Vai subir a interação da construção. Tá aí. Isso é. Mais um atleta que montou três touros. Primeiro atleta a montar em três touros e vencer apenas dois. Ele caiu. Ontem ele fez uma grande montaria. Caiu na noite de hoje. E olha o braço incrível. Como ele movimenta bastante, já encontrou o touro taxar, entrar no ritmo jornal. Temos um líder na competição. Segundo o João Terezo, a partir de agora, com o João Terezo. Olha o senhor, Rafael. Segura no entorno. Simparato. É que tá na liderança. Simparato tá na liderança. Segurando. Vamos ver. Juiz acenando. Quero ver. Sinal de positivo. Temos um novo líder. Temos um novo líder na competição. O primeiro atleta a montar em três touros e venceu os três. E eu anotaria com um grau de dificuldade bastante elevado. O torno vem na contramão dele. A maioria dos acertas se levando a abrir. A polícia vai se ver no tempo. Ele tem uma falta. Juiz acenar. Se não é o cara, é para o outro. Tá constante. Vai ir legal. Tem um momento em cima. E... Gol! Sai mais um invito. E eu arrisco dizer que temos um novo líder. Será, o Bré? A parada com certeza já que ele é o segundo a montar em três e vencer os três. Ele tem uma nota 76 e 25 da primeira noite de competição. E um 81 pontos e meio da segundo round que foi hoje. Vamos ver o que os juízes acharam do trabalho dele. 84 pontos. Temos um novo... Um dos pontos mais comentados da atualidade. Já que ele joga agora no tribunal. Com um 2.01 segundos, vai ao chão, João Lucas. O João Lucas é um atleta bastante forte e bem preparado para essa etapa. Mas eu acredito que ele estava esperando o toro na outra direção. Todos os verdadeiros atletas da competição. Passa o senhor Tassi Dias. Vai para cima, para cá. Se não derrubo de vencer. Na posição. E dá para o toro. Vai para o toro. Vai para o toro. Vai para o toro. Vai para o toro. Tassi Dias. Vai para o toro. Segurando o toro na posição. Passa o menino da Ramos de Desenvolos. E o primeiro lugar é o que está quarentena. Deu tempo, São Luísio. E agora... Vamos ver. Oito completa. Acontarão três. Venceram os três. Venceram os dois. Cinco, dois, três. Cinco, dois, três. Vamos lá. 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 a montaria 4.35 segundos vai ao chão Leandro Machado e presidente é o vice-líder da competição foi ao chão, vai abrindo janela pra vários atletas, vai pondo lenha na fogueira, vai pondo pressão olha como estouro sobe bastante e entra rodando por baixo, vem na contra e entra na mão dele e com um ponto dele pra frente, que se deixou André Escoparo, vem aí vai embora, João Velocelo vai ser o campeão da Calma Redes vai ser campeão da Calma Redes segurando o jogo, o jogo, o jogo o jogo, o jogo, o jogo mais um atleta que montou 3, venceu os 3 um super tolo na etapa de limóculos esse torno vem na João Lucas com 80 pontos vamos ver agora André Escoparo vamos ver agora e aí o Sepagol ganhou o rodeio firme ou não? vamos lá tirar foto e aí Escoparo, começou liderando terminou campeão? Graças a Deus, deu tudo certo aí Espartava o ritmo de rodeio Aconteceu agora, né? Aconteceu, estamos treinando, estamos preparando bastante só que parta rodeio, né? mas quando vem, está preparado Graças a Deus, sou muito grato a isso e montar e ganhar aqui, seja a primeira semana, segunda semana, PBR é sempre especial, né? Sempre especial, barretas tem um saborzinho a mais é a primeira vez que você vem na PBR? é a primeira vez na PBR e já saiu com o título e tem intenção de um dia ir para fora para os Estados Unidos? tem, pretendo começar a mexer nos papel já pegar firme deixa eu ver a pichona aqui tá aí, André Escoparo campeão parabéns André Escoparo, qual que é a sua emoção de estar aqui nessa grande final do evento da PBR Brasil e se tornar o grande campeão qual que é a emoção? o que você fala para o povo da mídia? o que você está passando no seu coração nesse momento, meu amigo? olha Zé Lito, é uma emoção muito grande, rapaz estar aqui e graças a Deus, não deu certo de eu ganhar, rapaz eu fico feliz demais, rapaz que esse cara não está dando a vida que nem a gente você pode ter certeza, igual que semana que vem está lá batendo silage, batendo com a radeira aqui é PBR NO! NO! NA-A-A-A-A-A-A Musk ELA! ELA! AM swimming TAB тогда na câmera Obrigado.